A CIDADE NO BRASIL O certo era lá Tirou, para, abaixa um palmo no chão e aí sim vai Agora sim, vai lá e volta ali A CIDADE NO BRASIL Você tem que botar a segunda palanca para frente. Segunda. Segunda. É, agora sim. Sempre óbvio, tem que ficar bem na... Senão a ponta da lança fica empurrada. A gente vai... A gente vai... A gente vai... A gente vai... Levando um pouquinho mais, Júlio. Aí. Baixa mais. Baixa mais. Tem que encostar a torre na... Vai até encostar. Vai pra frente. Se quer encostar a grade na palanca. Pode ir. Vai encostando. Aí. Eu senti aqui um pouco mais fácil. Levanta mais um pouquinho. Aí vem um pouquinho da mesa. É. 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 Linha à esForce. Linha o que deu. É. Olha pelo adelaque é melhor. Está bom. Está bom. Está bom. A linha desse lado aí. O resto é o que deu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.